Evangelizar é preciso Evangelizar Evangelizar é preciso 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 Por que vocês estão procurando entre os mortos Aquele que está vivo Ele não está aqui Ressuscitou E juntos Uma salva de palmas à proclamação Da Páscoa do Senhor Nesse especial De Páscoa de 2017 Vem rolar as pedras Do caminho Não há por que temer Se estás comigo Não vou recuar Nem desanimar Do que hoje vejo um fim Ele rompe o amanhã Para um recomeçar Pedras vão rolar Da minha vida Pedras vão rolar Pedras vão rolar Na minha história Minha história A grande pedra Já rolou Você é puro, vazio e me deixou Vitorioso Ele é Abre os caminhos Vitorioso Ele é Vitorioso Ele é Abre os caminhos Vitorioso Ele é Ele é Ele é Vitorioso Ele é Vence o inimigo Padre Elia Silva Padre Elia Silva Presidenta Pastoral Vocacional Vitorioso Ele é Vitorioso Ele é Vitorioso Ele é Feliz Páscoa Vitorioso Ele é Feliz Páscoa Vitorioso Ele é Ele ressuscitou Vitorioso Ele é A frase orante de hoje Senhor Rolai as pedras do meu caminho Senhor Rolai as pedras do meu caminho Você que está em casa Repita isso Senhor Rolai as pedras do meu caminho Quem tem pedra para ser rolada? Eu levanto as duas mãos Eu não posso que eu tenho que segurar Senhor Rolai as pedras do meu caminho Eu quero lembrar que você pode participar Sempre do Evangeliza Show No nosso grupo de oração na TV Participando da quarta-feira mariana Na quinta-feira eucarística Mais informação no site Organize a sua caravana Caravanas que estão aqui Pessoal de Paraíso do Norte Minha Terra Natal Sejam bem-vindos De Paraná Maringá São Paulo Santos Florianópolis Cornélio Procópio Curitiba Região Metropolitana Bíblia aberta Cartilha de oração Vitorioso Ele é Abre os caminhos Vitorioso Ele é Transponha vivos Vitorioso Ele é Nos inimigos Vitorioso Ele é O Senhor Esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor No primeiro dia da semana Bem de madrugada As mulheres foram ao túmulo de Jesus Levaram os perfumes que haviam preparado Encontraram a pedra do túmulo removida Mas ao entrar Não encontraram o corpo do Senhor Jesus E ficaram sem saber o que estava acontecendo Nisso Dois homens de roupas brilhantes pararam perto delas Cheias de medo elas olhavam para o chão No entanto Os dois homens disseram Por que vocês estão procurando entre os mortos Aquele que está vivo Ele não está aqui Ressuscitou Lembre-se Do que ele falou Quando ainda estava na Galileia O filho do homem Deve ser entregue Nas mãos dos pecadores Ser crucificado E ressuscitar no terceiro dia Então As mulheres se lembraram das palavras de Jesus Voltaram ao túmulo E anunciaram tudo Aos onze Bem como todos aos outros Eram Maria Madalena Joana Maria mãe de Tiago Também as outras mulheres Que estavam com elas Contaram essas coisas aos apóstolos Contudo Os apóstolos Acharam que era tolice O que as mulheres contaram E não acreditaram nelas Pedro porém se levantou Correu ao túmulo Inclinando-se Viu apenas os lençóis de linha Então voltou para casa Admirado Com o que estava Acontecendo Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Você Que comigo E na sua comunidade Celebrou Celebra Intensamente A Semana Santa Passamos Por uma semana Intensa De oração Ah Meus irmãos Hoje é Páscoa Ressurrexit Sicudixit Ressuscitou Verdadeiramente Aleluia Mas você Ainda está na sexta-feira santa Vai desistir no calvário Não vai dar tempo A Deus Que não tem relógio E nem calendário Para experimentar a madrugada Da ressurreição Rolai as pedras Rolai as pedras Do meu caminho Repita Rolai as pedras Do meu Senhor Rolai as pedras Do meu Levante a mão E vamos proclamar Pedras vão rolar Da minha vida Diga Pedras vão rolar Da minha vida Pedras vão rolar Da minha história Pedras vão rolar Da minha vida Pedras vão rolar Da minha vida Pedras vão rolar Da minha vida Diga quais são essas pedras Pedras vão rolar Da minha vida Desemprego Angústia Fraqueza na fé Da minha vida Pedras vão rolar Pedras vão rolar Da minha vida Uma filha de Deus Padre peço oração Pois saiu meu divórcio Não queria isso Mas acabei aceitando Estou muito triste Gostaria de deixar minha intenção Que Deus me console Uma filha de Deus Como é que é a música? Pedras vão rolar Pedras vão rolar Da minha vida De Monte Alegre Minas Gerais Peço humildemente Oração pela restauração Do meu casamento Pelas santas chagas De Jesus Ressuscitado Pelas santas chagas De Jesus Da sexta-feira santa Da madrugada Da ressurreição Cantemos Pedras vão rolar Da minha vida E você Onde quer que esteja Ligue agora 0 operadora 41 3221 6060 No dígito 2 Você vai deixar seu pedido de oração Entre no site agora Padre Regional do Manzotti .org.br Pedidos de oração De Rondônia Uma filha Eu imploro o Senhor Meus dias estão sem sentido Eu nunca estive tão perdida Estou desesperada Cantemos Pedras vão rolar Da minha vida E é nesse espírito Que vamos rezar Não nos debruçando Sobre as santas chagas Dolorosas Mas dolorosas E Gloriosas Dolorosas E Gloriosas Por suas santas chagas Suas chagas gloriosas O Cristo Senhor Me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste elevado na cruz Para que por vossas santas chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados E de toda a humanidade Nas vossas santas chagas Coloco minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades E angústias Minhas enfermidades Físicas e psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em vossas santas chagas Senhor Coloco Minha família Envolvei Senhor A mim E meus familiares Protegendo-nos Do mal Qual é o apelo? Pedras Gandhi Pedras Vão rolar Da minha vida Peça a Páscoa Do Senhor Senhor Ao mostrar Vossas santas chagas Gloriosas A Tomé E o mandando tocar Em vosso lado aberto O curaste Da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me Refugiar Em vossas santas chagas E por mérito Desses sinais De vosso amor Curai A minha falta De fé Ó Jesus Pelos méritos De vossa paixão Morte E ressurreição Dai-me a graça De viver os frutos Da nossa redenção Amém Uma salva de palmas A Jesus Ressuscitado Nas santas chagas Dolorosas E gloriosas E nós vamos ao quadro Evangelizou Você nos acompanha Nós estamos aqui na Angola Pela primeira vez Eu digo Uma viagem missionária Na Angola Minha alma Engrandece ao Senhor E exulta Meu espírito Em Deus Meu Salvador Por eu estar aqui Na Angola Entre vocês Eu sempre digo Ninguém faz nada Se não for vontade De Deus Então antes de errar Pergunte O que Deus quer de mim Eu preciso saber Muito obrigado ao nosso querido povo da Angola Obrigado ao arcebispo Dom Filomeno E a toda obra de Maria Por falar em obra de Maria Nós temos uma viagem programada Para a Terra Santa Se você quer mais informação 50 anos da renovação carismática católica Entra no site agora PadreReginaldoManzotti.org.br E tem lá Peregrinação à Terra Santa e Roma Como também Tem uma segunda peregrinação Que será para os santos italianos E os santuários eucarísticos Na Itália Seja bem-vindo Padre Elias Aparecido É um prazer tê-lo conosco Muito obrigado Padre Alegria voltar ao Evangeliza Show né Obrigado Padre Elias Nós estamos celebrando Páscoa Está ali Jesus Com os girassóis Coisa mais linda Lembrando toda A mística da busca do sol E O que é Páscoa para um cristão? Vamos fugir do senso comum né É comum nós ouvirmos falar de passagem somente Mas passagem de onde para onde? Se a passagem tem um caminho Nós que andávamos nas trevas A palavra de Deus diz isso Andávamos nas trevas Mas Jesus Por mérito não nosso Ele veio E ilumina Como o Senhor mesmo elogiou Esse girassol que aponta Que procura o sol E Jesus é o sol Que ilumina as trevas Podemos sim falar de passagem Mas passagem de algo E de uma situação que nos colocava numa tristeza Há uma tristeza sem Deus Páscoa Alegria Alegria É essa alegria que precisamos testemunhar Ele está vivo Você está acompanhando o evangelizar show especial De Páscoa gente Que continua a obra evangelizar Continua e cada vez mais Querendo a consolidação Desta obra evangelizar Abrindo novas RTVs Padre Elias É um grande parceiro E eu quero dizer Padre Diga para todos nós que estamos aqui Tem sentido a fé Se o sepulcro Não estivesse vazio? Antes da pergunta Testemunho O sepulcro está vazio Eu já estive lá Muito bem Uma salva de palmas gente O senhor já teve também a oportunidade? Inclusive indico vocês a virem Padre Missão Que nós fizemos Está ali num arquivo Ali no site Padre Missão Santo Sepulcro Como é que foi a sua experiência? Foi É difícil colocar em palavras Aquilo que supera toda a experiência de palavras Eu tive a oportunidade de celebrar a Santa Missa ali No sepulcro Nossa isso eu não tive Parabéns Tive essa oportunidade de Logo de manhã no dia Eu Mais o meu bispo Dom Messias E mais dois sacerdotes Estar ali só nós Diante daquela pedra Onde foi depositado o corpo de Jesus Mas ele não está lá E graças a isso nós podemos celebrar a Eucaristia Aqui a nossa fé ganha um sentido Ganha um sentido que não se explica Mas apenas se vive Igual alegria Tem como falar assim Eu estou muito alegre Não, você testemunha a alegria É verdade Nós testemunhamos a alegria E essa alegria da ressurreição Ela supera qualquer humanidade nossa De falar Sim, Jesus está vivo Não Jesus é E Jesus está vivo Muito mais forte Não é Padre? Inclusive nós vamos mostrar Padre No final A benção com o Santíssimo E com Também daremos a benção Com um presente que ganhamos No Santo Sepulcro Que foi um pequeno Pedacinho da pedra Aonde o corpo de Nosso Senhor Foi depositado Nós vamos fazer a benção aqui Que alegria Olha, saiba sobre esse novo trabalho De evangelização Chamado Batalha espiritual Veja Na vida Toda luta exige preparação Foco Coragem Vontade de vencer No confronto com o mal A nossa força vem do alto E Cristo É a nossa vitória Batalha espiritual Entre anjos e demônios Conheça as armas da fé Para o mais importante Dos combates No novo livro Do Padre Reginaldo Manzotti Já à venda Queridos filhos e filhas Você já tem Em todo o Brasil Adquira Leia Exercite É batalha espiritual É o objetivo De exatamente Conseguirmos Não parar na sexta-feira santa Não é Padre? Porque existe uma tentação Ficar na sofrência O Senhor falou Logo no início do programa Enquanto Lia proclamava o evangelho Que as pessoas insistiam Ficar na tristeza Que Jesus estava morto Vocês já repararam Tanto que nós somos Cabeça dura Nós insistimos Em ficar na tristeza Insistimos Procurar no sepulcro Aquele que já não está mais É verdade Muito bem lembrado Começamos o programa Com o anjo Nos dizendo Uma frase E aqui o Padre Foi muito feliz Em colocar E eu tenho aqui Por que vocês estão procurando Entre os mortos Aquele que está vivo Está vivo Somos cabeça dura Como somos Nós Problemas e dificuldades Quem não temos? Quem de nós? Não é verdade? Mas Como que eu olho Para o meu sofrimento? Como eu olho Para a minha cruz? Eu posso cruzar os braços Diante da cruz E falar É isto mesmo Ou eu posso abrir os braços Levantar da poltrona E falar Jesus está vivo Vamos caminhar com ele É uma decisão nossa Continua conosco Padre Elias Aparecido Nós vamos Para o rápido intervalo Antes Qual é a frase orante? Senhor Rolai as pedras Do meu caminho Senhor Rolai as pedras Do meu caminho Gostaria de convidar você A pegar o telefone 0 operadora 41 3221 6060 Dígito Eu sei É Páscoa Mas você pode ligar Vai ficar registrado Nossa equipe está em plantão Para você tornar associado Imagina No dia Da Páscoa Eu me tornei um associado 0 operadora 41 3221 60 60 Dígito Eu volto logo Com Padre Elias Com Álvaro e Daniel Volto com a benção Constantíssimo 3 20 30 60 11 Móvoi É 22 23 留 Evangelizar é preciso Evangelizar Evangelizar Que façam novas todas as coisas Que façam novas todas as coisas E nós estamos no nosso especial de Páscoa É pra você, família Evangelizar é preciso de todo o Brasil Rádio e TV Você é associado, você que vai se tornar hoje Nós estávamos aqui com o Padre Elias Falando sobre a ressurreição Teremos ainda Álvaro e Daniel na presença do Santíssimo Ligue para os amigos, para as amigas Olha, chame mais um telespectador 24 horas de evangelização no ar Que bom levar a proclamação da Páscoa do Senhor Rompendo as sextas-feiras santas Mostrando que Ele faz nova todas as coisas Deixem o sepulcro vazio O sepulcro vazio Amante não me segurou Cadê as balas? A terra que não me pendia No terceiro dia rolou Deixei o sepulcro vazio Amante não me segurou A pedra que então me prendia Como é que é? No terceiro dia rolou Que faço nova todas as coisas Que faço nova todas as coisas Que faço nova todas as coisas Deixa eu brincar com o ministério vai Uma salva de palmas ao ministério Evangelizar Ministério É feliz Páscoa pra vocês Sem chocolate hein A crise tá feia Vai lá povo de Deus Eis que faço nova Eis que faço nova todas as coisas Que faço nova todas as coisas Que faço nova todas as coisas Nossa frase orante de hoje Senhor rolai as pedras do caminho Bom eu gostaria de fazer um convite Uma dupla que eu tenho grande prazer de dizer Se criaram aqui no santuário de Guadalupe Mas hoje é um nome nacional Álvaro e Daniel Sejam bem vindos Álvaro e Daniel Prazer imenso Sua benção Obrigado pela presença E hoje no dia da Páscoa Vocês Pessoal Dá uma olhadinha Vou conversar com eles Puxar o canto Vocês fizeram uma música Uma adaptação Estava eu Viajando Alguém casou E teve quantos milhões de acessos? No Facebook já passou de 60 milhões 60 milhões de acessos Pode dizer o Facebook Não tem perigo não Na verdade o Facebook Álvaro e Daniel Você encontra lá na nossa página O vídeo E também pelo Youtube Tá certo Confira depois Mas agora você vai conferir aqui E quero dizer pra vocês Com grande alegria Que nós estamos numa parceria Na gravação dos CD deles Eu fui privilegiado Em ser convidado Para cantar Eles merecem E eu agradeço O convite Nós vamos aceitar Álvaro e Daniel Pra Jesus Proclame Aleluia Aleluia Ressuscitou Sei que você estava aqui E sempre pude te sentir Mas nunca soube como procurar Você chegou sem avisar Me fez sorrir Me fez cantar Me deu o dom da vida Aleluia 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 a noite e o luar eu vejo como é grande seu amor eu vejo o dia amanhecer eu quero tanto agradecer e é por isso que eu canto aleluia 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 Eu estou emocionado É lindo, não é? E nada melhor que essa música Para proclamar Posso pedir para vocês cantarem mais um pouquinho o Aleluia? Porque o Aleluia é uma palavra que não tem tradução Na língua portuguesa É como o Osana É como o Amém Proclame o Aleluia É uma onda sonora Há muitos que falam O que é rezar na língua dos anjos Rezar na língua dos anjos É deixar toda e qualquer forma De verbos De palavras E entrar naquilo que os anjos cantam Um coro Dos anjos, querubim, serafins, potestades, celestes Aleluia E adorar a Deus Por isso Eu os convido com Álvaro e Daniel A tentar, de alguma forma Materializar esse Aleluia Assim E nós vamos mandar esse Aleluia Para todos os que estão nas cadeias Todos os que estão nas prisões Essa fé Na palavra Aleluia Que quer dizer o que? Ninguém sabe É uma gratidão Cresce o coro Cresce o ministério Aleluia Quebrando as correntes Quebrando o alcoolismo Aleluia Quebrando o tabagismo Aleluia Derrubando todas as muralhas Aleluia Derrubando todo o sofrimento Aleluia Esse Aleluia De proclamação do sepulcro vazio Aleluia Aleluia Senhor Deus Nós proclamamos o teu poder Aleluia E você que está em casa Fique de pé Aleluia E toma posse Para terminar Aleluia Ressuscitou Aleluia Venceu a morte Aleluia 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 Ele está Amém Amém Vivo Ele está Amém Vivo Ele está Amém Vivo Vivo Ele está Amém Obrigado Álvaro Daniel Fica conosco Por favor Fica conosco É essa energia Não é padre Como o senhor Enquanto nós rezávamos veio muito forte a certeza que é essa ressurreição de Cristo, que graças a ela, tudo tudo, tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado e eu senti essa força vocês sentiram? sentiu o ministério? sentiu Álvaro e Daniel? com certeza, essa força da ressurreição que parecia assim, um canhão de bênçãos, derrubando todo e qualquer obstáculo para a graça de Deus obrigado Senhor, uma salva de palmas para ele sobre a obra evangelizar gente saiba mais, não podemos parar, porque senão as pedras falarão, veja os carismas de uma obra de amor não são criados, mas sim confirmados por Deus dentro de uma inspiração pautada pela coragem, nasceu a obra evangelizar é preciso, com pilares sólidos e seis carismas evangelizadores o anúncio do evangelho de Jesus Cristo pelos meios de comunicação a caridade como fruto da justiça a intercessão a leitura orante da palavra de Deus a devoção a Nossa Senhora do Carmo madrinha da obra evangelizar a devoção a Jesus nas suas santas chagas este é o jeito de ser da obra evangelizar é preciso deixe-se tocar pelos nossos carismas seja um associado ligue 0 operadora operadora 41 3221 6060 e tecla 1 eu quero pedir torne-se um associado você percebe eu estou com um programa na rede de vida mas é um programa lá nós continuamos aqui e é sabido por todos lá para atingir o que ainda não atingimos mas aqui nós queremos crescer mais rádios mais RTVs Senhor Jesus nessa Páscoa nessa Páscoa abra os caminhos rolai as pedras do caminho da rede evangelizar de comunicação porque tem o programa do Padre Elias tem Álvaro e Daniel tem tantos sacerdotes torne-se um associado 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 tecle 1 Padre vamos ali um pouquinho eu posso mesmo não é pra mim bom nós estamos aqui e hoje aparece essa vela Padre nos contextualiza um pouquinho esse sírio pascal como chamamos é importante eu lembrei de uma piada uma história comum um jovem chegou uma criança Padre eu gostei muito daquela velona que o Senhor colocou na simplicidade as crianças não é apenas uma vela grande e toda ornada ali o que acontece no sábado à noite o que aconteceu que nós celebramos a vigília pascal ali nós proclamamos aquilo que nós já iniciamos o nosso programa ouvindo o anjo falar lá liturgicamente nós celebramos e aí com aquele anúncio da Páscoa é abençoado o fogo né tem um rito bonito litúrgico da benção do fogo na porta da igreja na porta da igreja e daquele fogo abençoado que não é apenas um símbolo qualquer mas é a luz que aí é acesa e nesse sírio o sírio pascal tem os elementos fundamentais que aqui nós lembramos a devoção que é no sírio pascal que foi buscar essa devoção que nós fazemos ó o gesto na testa deixa eu deixar meu livro aqui batalha uma oração litúrgica litúrgica vamos repetir ministério por suas santas chagas suas chagas gloriosas o Cristo Senhor me proteja e me guarde amém a luz de Cristo padre aqui eu estou vendo borboletas será que foi só um enfeite e a borboleta lógico logo aqui no no girassol no girassol o girassol ele é aquele que procura ele segue o sol quem é o nosso sol sem ocaso nosso sol sem fim aquele que brilha mesmo que passe pela escuridão do sepulcro Jesus Cristo Jesus Cristo e o que que faz a borboleta a borboleta ela vai procurar um dos sentidos se alimentar do girassol se alimentar e não só alimentar mas embelezar Jesus é assim e também o casulo né e também Jesus a passagem a passagem da lagarta para a borboleta é isso aí e todos os elementos litúrgicos né que é o pão e o vinho que nos produz a eucaristia o cálice mas gente o tempo está correndo você fica conosco para adoração né padre mas eu quero um especial de Páscoa Álvaro e Daniel vem cá por favor e mais um cântico é agora cantamos para Jesus mas eu acredito que na Páscoa vale lembrarmos de uma pessoa que inclusive não viu o ressuscitado porque não precisou Nossa Senhora Augusta Maria Álvaro e Daniel ó Augusta Rainha do céu soberana dos anjos recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal e por isso rogamos a voz que envieis o exército celeste para nos ajudar salve Maria Augusta Rainha do céu ao teu comando os anjos batalharão e vencerão perseguindo os demônios combatendo todos eles reprimindo o seu audaz precipitando os abismos salve Maria Augusta Rainha do céu ao teu comando os anjos batalharão e vencerão salve Maria salve Maria augusta Rainha do céu ao teu comando os anjos batalharão e vencerão salve Maria cante salve Maria augusta rainha rainha do céu ao teu comando os anjos batalharão e vencerão ao teu comando os anjos batalharão e vencerão ao teu comando os anjos batalharão e vencerão e vencerão ao senhor pelo convite pela parceria só nós vamos estrear na verdade nós já estreamos nós já estreamos quem aqui todos nós temos uma certeza padre foi Deus que nos fez e foi Deus que nos fez pra ser felizes mas não feliz de qualquer jeito daí nasceu o nosso programa feliz do jeito certo eu espero vocês no nosso programa e continua conosco na adoração e eu gostaria de dizer talvez alguém se pergunte o que tem a ver vocês cantavam vocês vão cantar o refrão nós vamos pro intervalo com o refrão na batalha espiritual e eu relato nesse livro que já está em todas as livrarias tá sendo eu digo leia gente não é pra ter medo não não é pra ter medo mas é pra ter respeito porque o diabo existe mas um grande exorcista foi interpelar no exercício exorcismo e perguntou por que aquele que estava endemoniado reagia muito quando falava o nome de Nossa Senhora porque o demônio revelou porque eu perder pra Jesus é Deus mas perder pra uma mulher não poderia por isso Nossa Senhora é nossa grande combatente nessa batalha espiritual eu vou pro intervalo eu volto já salve rainha Augusta do céu ao teu comando os anjos batalharão eu volto já salve Maria augusta rainha do céu ao teu comando os anjos batalharão e vencerão mais uma vez salve Maria augusta rainha do céu ao teu comando os anjos batalharão e vencerão evangelizar é preciso evangelizar é preciso evangelizar 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 é preciso evangelizar é preciso evangelizar vem Senhor Jesus Senhor Jesus William está conosco o Padre Elias e nós estamos aqui celebrando a Páscoa do Senhor Álvaro e Daniel você que está aqui nós começamos desejando o Feliz Páscoa a certeza da ressurreição vamos receber aquele que é que é que era e é e sempre será uma salva de palmas a Jesus Senhor Jesus olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar vem ó Santo de Israel passar também neste lugar a salva de palmas ao Senhor que a nossa frente está que a nossa frente está é feliz quem o adorar é Jesus o nosso Mestre Rei vem aqui tão perto se deixa encontrar diante do Rei dos Reis todos os joelhos se dobrarão é é o rei a nossa frente está é feliz quem o adorar é Jesus o nosso Mestre Rei vem aqui vem aqui tão perto se deixa encontrar diante do Rei nos veis todos os joelhos se dobrarão graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento eu quero colocar diante do Senhor a frase orante que nos fez começar o programa Senhor, rolai as pedras do meu caminho Senhor, rolai as pedras do meu caminho eu me uno a todos os nossos colaboradores se estamos 24 horas estamos celebrando a Páscoa do Senhor e quanto dessa Semana Santa você não pode assistir ao vivo pela TV evangelizar quanto desta Semana Santa e agora já nos abrindo a Semana da Pascuela pensando na Festa da Misericórdia do domingo que vem olha que bênção nós podemos participar de tudo isso aqui em loco mas acompanhar pelo Brasil uma salva de palmas a Jesus razão de tudo isso mas a você querido associado nos ajude, volta a dizer Semana Santa transmitida ao vivo a Páscoa do Senhor agora vem a Festa da Misericórdia Diego Schmidt Dias de Souza de Curumbá Mato Grosso do Sul canal 41 da Rede Evangelizar de Comunicação Vanderleia Carine Prados Marechal Cândido Rondon do Paraná canal 10 todos os associados os milagres Pai em nome de Jesus filhos queridos rezemos pode parecer que está perdido pode parecer não ter mais jeito vamos rezar juntos eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas e nós estamos suplicando a Deus nosso Senhor e vamos juntos pedir rolar as pedras do caminho Senhor William Padre nos ajude a suplicar as pedras a serem roladas hoje no mundo na nossa vida pessoal pelo mistério de nosso Senhor Jesus Cristo na sua paixão morte e ressurreição pode parecer que está perdido pode parecer não ter mais jeito mesmo se a dor no peito machuca sei que do meu lado vai estar sinto em mim crescer a coragem pra vencer então moro com unção e com poder podemos ficar em pé e cantar em nome de Jesus pelo sangue de Jesus e você pode pedir rolar as pedras do meu caminho Senhor Pai em nome de Jesus em nome daquele que por mim morreu levanta tua mão e diga pelo sangue de Jesus pelo sangue de Jesus tomo posse da vitória em minha vida agora e a vitória passa pela cruz Deus sempre mostra o caminho a seguir nesse caminho a vitória vai surgir ressuscita-nos Senhor ressuscita-nos Senhor Senhor nós te pedimos agora na tua presença que o Senhor possa rolar todas as pedras da nossa vida rola Senhor a pedra do desemprego rola a pedra da enfermidade rola a pedra Senhor Jesus do espírito mal da depressão da tristeza do rancor vem rolando todas as pedras abençoar em teu povo Senhor nós te pedimos Senhor Jesus vem com teu poder sobre o teu povo rola a pedra da tua luz tu que estás vivo Senhor Jesus tu que estás vivo e presente em nosso meio vem habitar em nosso coração Senhor restaura restaura aquilo que precisa ser restaurado restaura o coração do nosso povo abençoai abençoai e restaurai a vida e santificai derramai graças e bênçãos do céu tomo posse da vitória em minha vida agora e a vitória passa pela cruz vai em nome de Jesus pelo sangue de Jesus como posse da vitória em minha vida agora e a vitória passa pela cruz Deus sempre mostra o caminho a seguir desse caminho a vitória vai surgir obrigado Senhor Jesus obrigado por tua presença em nosso meio obrigado por que o Senhor se faça presente oh 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 e no momento de um silêncio respeitoso deixemos a ação da madrugada da ressurreição em nós agir se coloque no lugar de Maria Pedreiro, eu tinha combinado com você silêncio respeitoso, palavra-chave olha para o Senhor esse Cristo que está aqui hoje vivo, ressuscitado foi aquele que passou pelo Calvário o sofrimento não é o fim é uma passagem pela cruz não é o fim foi para isto que Cristo nos libertou se você vem em casa está aqui de joelhos dobrados se ainda há resquícios de medo incerteza insegurança essa incredulidade é hora de pedir nessa presença real de Jesus essa presença pascal aquilo que Tomé disse Senhor Senhor eu quero ter fé Senhor Deus queremos viver sobre a tua graça hoje e toda oitava da Páscoa e experimentar a tua misericórdia Amém Tão sublime sacramento Tão sublime sacramento adoremos neste altar pois o antigo testamento eu não dou o seu lugar venha fé por suplemento por sentidos completar venha fé por suplemento por sentidos completar ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador ao Espírito exaltemos na trindade eterna amor ao Deus um e primo temos alegria do louvor ao Deus um e primo temos alegria do louvor do céu nos destes o pão aleluia que contém todo o sabor aleluia oremos ó Deus que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão ajudados que por tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora por Cristo Senhor nosso amém antes da bênção com Jesus por excelência trago para todos uma relíquia peço peço que o Fernando segure aqui por favor que foi um presente do patriarca de Jerusalém uma pequena pedra do santo sepulcro devidamente selada com a origem garantida que nos leva a dar a bênção toda terça-feira na novena da Santa Echagas uma pequena pedra do santo sepulcro e tudo a ver com a Páscoa porque o sepulcro ficou vazio porque procurais entre os mortos aquele que vive que essa bênção nos faça procurar no lugar certo o Cristo ressuscitado abençoai santificai Feliz Páscoa a todos Feliz Páscoa a todos ressuscitou verdadeiramente aleluia aleluia Vitorioso Ele é Vitorioso Ele é Vitorioso Ele é Vitorioso Ele é Deus põe abenço Evangelizar Evangelizar é preciso Evangelizar Evangelizar